Em um hospital trabalham oito cirurgiões e cinco anestesistas. Subliando sempre, se um plantão são necessários quatro cirurgiões e dois anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas? Opa, formar equipe, questão igualzinha que a gente acabou de fazer. Aprende a fazer esse tipo de questão que tu vai fazer muita questão, porque a combinação cai muito desse jeito, tá? Então vamos lá, cirurgiões são oito e anestesistas são cinco. Aí ele quer, ele diz que tem quatro cirurgiões e dois anestesistas, tudo bem? Quer saber quantas equipes podem ser formadas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma combinação de oito para quatro vezes, porque é o erro, combinação de cinco para dois. Já parou? Tem que ser combinação dos caras que são iguais, galera. Cirurgião com cirurgião, anestesista com anestesista. Não pode dar mole nisso, tá bom? Não pode dar mole nisso, ok? E aí vem comigo, ó. Oito abre quatro. Como é que fica oito abre quatro? Oito, sete, seis, cinco. Morreu, ó. Show? Embaixo, quatro fatorial, que aí eu já vou botar aqui é quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Vezes, combinação de cinco para dois. Cinco abre, dois. Cinco vezes quatro, sobre dois fatorial, que é dois, tudo bem? Aí eu venho aqui, ó. Três vezes dois, dá seis. Oito com quatro, dá dois. E aí fica dois vezes sete, vezes cinco, que dá setenta. Vezes quatro dividido com dois, que dá dois. Vezes dez, né? E setenta vezes dez, isso dá setecentos. Morreu. Tá aí a resposta. Maravilha? Letra C, marca o V da vitória. Aprendeu? Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que tá fazendo milhares de alunos acertarem oitenta por cento ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática pro concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula, eu tô te aguardando nas aulas pra gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor pra ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você, já desistiram de fazer prova pro concurso por conta da matemática. Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se tiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso tá atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é pra você, você não tá preparado pra aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, pra passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail pra gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que tá tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Tô te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas pra gente destravar a matemática. Tamo junto. Pra cima deles. E até as aulas. Valeu.